Música Ministra da Saúde garante o recrutamento fombo médico cira se resolve o problema falta pessoal saúde. Ministra da Saúde L. dos Reis Amaral garante o recrutamento fombo pessoal saúde cira suficiente atual o atendimento para pacientes e a facilidade saúde cira no seu recrutamento fazer a rua. Ministra da Saúde L. dos Reis Amaral garante o recrutamento. Ministra da Saúde L. dos Reis Amaral garante o recrutamento e atendimento por volta de 70% a rua embalo da rua de 15 de janeiro e depois em total o recrutamento pessoal saúde funcionário do serviço urbano em total 1.700 e tal. Ministra da Saúde L. dos Reis Amaral garante o recrutamento e atendimento para pacientes e atendimento por volta de 70% a rua. Pора decisão para pacientes em sessione e atendimento por volta de 60%. e agora preparamos o papel, então não estabelece o certificado mundial, o WTO, que é liberta pela malária, e agora que a gente mora com a malária, e a gente vai contratar o pessoal da saúde, e a gente vai mudar o programa mesmo. A foi o governo da CIA decidir, a estender o pessoal da saúde da contrato, a maioria do hospital nacional se entra no posto da saúde da Precuba, também menos o pessoal da saúde atual do atendimento para o paciente, e cada lorão continua a aumentar. Além de profissional da saúde, o NB termina o contrato, e a lorão está no número recenida, e a fulana dezembro, o TINAN-COTUK, a mutu que o Rihon Rua Ressin, e o Ministério da Saúde, o recrutamento do pessoal da saúde, a mutu que a atos Rua Ressin, e a primeira fase, a atua o atendimento do paciente, o hospital nacional de Valadares. Celina Lopes, Dilma Suzete, GEMEN.